Ai, ai, quer saber? Tô me sentindo muito sozinha. Acho que eu vou atrás de uma nova namorada. Mas eu não tenho ideia de quem pode ser minha nova namorada. Será que aquelas moças ali... Vou perguntar pra elas. Ei, moça, vocês querem namorar comigo? Eu sou um ratinho muito bonito. Ai, que nojo. Claro que não. Ratos são nojentos. Nunca beijarei um ratinho. Então, vocês vão ver o que é bom pra tosse suas filhas da mãe. Toma aí, moça. Toma, choque. Prontinho. Agora eu vou procurar uma rata. Que bem gostoso, meu amor. Ainda bem que eu achei você na minha vida. Porque agora eu não preciso correr mais atrás daquele rato. Sabe aqui, tio da minha namorada. Ai, é verdade, né? Meu amor, você vai estar muito gostoso. Tá. Parece que eu tô chupando uma bala. Mas que nojo, Tom. Pelo menos você é engraçado e me faz rir. Ai, é claro, meu amor. Eu tenho cheiro de queijo. Nossa, eu adoro queijo passado. Sabe que eu gosto disso também? Não, amor. Não, amor. Você brinca muito comigo, meu amor. Não, amor. Não, amor. Olha só. Eu te acho muito bonito. E eu... Eu finalmente arrumei um namorado. Agora, aquela rata, a Jerry, não fica mais me enchendo o saco. E o Jerry não fica mais enchendo o seu saco também. Isso é uma maravilha, amor. Vives para sempre. Vives para sempre. Vives para sempre. Ai, caramba. Até eles dois têm namorados. Até eles dois namoram, menos eu. Eu sou um fracassado na vida do amor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, quer saber? Eu finalmente, agora de verdade, eu vou em busca de uma namorada. Porque ninguém quer namorar comigo. Aquelas duas moças ali na frente não quisiam namorar comigo. Ninguém quer namorar comigo só porque eu sou um rato. E eu posso passar leptospilose para os outros. Mas eu não sou tão malvado como falam. Mas, pessoal. Se você quer que eu arrume uma namorada, deixe seu like e comenta aí embaixo. Hashtag Tom e Jerry. Beleza. Então, vamos lá. Vou procurar aqui. Eu acho que eu tenho um lugar muito legal onde eu posso encontrar uma namorada muito maneira. Deixa eu roubar esse carro aqui. Tomara que o idiota do dono não esteja vendo. Epa. Vou roubar o carro. Beleza. Roubei. Legal. Tá bom. Eu acho que no topo dessa montanha aqui no meu GPS. Aqui ó. Nessa montanha aqui eu vou conseguir encontrar uma ratinha muito bonita. Porque lá em cima é onde fica a toca dos ratos mais bonitos da cidade de Loisanto. Então eu vou para lá e eu vou com certeza conseguir o que eu quero. Nossa senhora. Esse carro não quer subir mais aqui nesse topo. Ai. Uou. Uou. Ai. 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 Bate de carro. Meu Deus do céu. É mais linda. Ratinho. Uou. Olha. Samas. Que coisa mais bonita. Que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É essa menina que vem aqui. Ai. Que boiça é essa? Quem que tá cantando? Quem que tá cantando? Quem que tá cantando? Quem é você? Eu sou o Ratinho Jelly. E você? Priscila. Como você é bonito. Eu sou a ratinha. É. Eu não sei o meu nome direito. Eu saí da minha casa quando eu era muito bebê. Nossa senhora. Mas você é muito bonita. É meio estranho. Mas você é uma gatinha. Hahaha. Isso é um pouco estranho. Isso me lembra. Ai. Aquela gata nojenta que fica me caçando. Ela é rosa da minha cor. A Toma? Ai. A Toma. Essa é mesmo. Eu odeio ela. Eu odeio. E o Tom também. Ele fica me atrapalhando demais. É muito chato esse tipo de coisa. É. Pelo menos temos algo em comum. Né? Ratinho. Eu ia te chamar de gatinho. Eu acho que. Eu acho que. É. Depois dessa. A gente já. Pode até ficar junto. Sempre. Ratinho. Mas. A gente pode ficar junto. Mas vai ter uma coisa. Você tem que me impressionar. Eu tenho que te impressionar. É. Isso. Ai. Você tem carro. Eu gosto de ratinhos que tem carro. Então você é uma Maria Gasolina. Ah. Maria Gasolina você é. Não. Eu não sei. Não. Então tá bom. Olha só. Vou te deixar lá com a minha bazuca então. Malu. Meu Deus. Como que um ratinho desse consegue pegar uma bazuca? É muito pesada. É muito pesada. Ai. Pode atirar todo mundo com essa bazuca. Eu tenho armas. Eu tenho tudo de bom. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Tá. Então. A gente pode dar um passeio. Você sabe de onde que eu vim ratinho? É. Você deve ter vindo do lixo. Eu vim do Rio de Janeiro. Por isso que eu tenho outras armas. Ah. Meu Deus do céu. Falando em Rio de Janeiro. Você poderia me levar no Cristo Redentor né? Eu posso te levar no Cristo Redentor. Lá no Rio de Janeiro. Sobe aí na minha calanga. Vai ratinho. Tá. Tá. Eu vou subir. Não importa. Claro que tem. Uh. Rata. Entra aí. Entra aí. Ah. 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 Levanta aí doida. Vamos lá para o Cristo Redentor. Partiu Cristo Redentor. Ah. 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 Eu vou no Marco deاح. Você já tinha visto um carro voodot? Não. Eu sabia desse jeito. Ah. Não. Cristo, dá pra ver ele bem pequenininho. É, estamos chegando no Rio de Janeiro já, Huxpin. Ai, meu Deus, mas ele tá muito alto. Ai, eu tenho medo, tô com medo. Tem que ter medo do Covid, não é de mim, não. Vambora. Ai, meu Deus, mas você pode olhar para os seus pirais. Ai, meu amor. Meu Deus, por que que nosso carro tá assim? Ele tá voando, uai. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo, você tá me sequestrando, né? Você veio do Rio de Janeiro e tá me sequestrando. Claro que não, tem nada pro Cristo se levantou, ali, eu queria saber. Não tem nada pro Cristo, eu tô começando. É, Jere, Jeremias? Você é Jeremias? Não, é, Jere, tu, é que nunca ele fez a Jantua. Ai, você tá fazendo... Ai, eu tô fazendo um cara. Ai, eu tô fazendo um cara. Ai, eu tá fazendo um cara. Ali, eu tristeza, eu tô lá dando, eu tristeza. Ai, eu voltei pra cá, né? Eu tô com medo, eu gostei do que você fica na fome. Eu sou idiota! Não, você está de palaqueta das pessoas de mim! Eu sei. Eu sei! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay! Ai! Ai! Ai, Tinha, meu amor! Agora a gente é rato selvagem! Ai, rato, rato selvagem! Foi meu rato selvagem! Ai! Você não é nada de cavaleiro! Tô mãe, não te deu modo de como cuidar de uma garota! Nossa senhora, ela parece uma rata elástica! Você tem super poder de elasticidade, meu amor? Eu tenho, gente! Olha a suicidade que eu sei fazer Olha a suicidade, seu rato nojento Você nunca conseguiu uma namorada Volta aqui, linda Desculpe por tudo que eu fiz pra você Você não vai conseguir uma namorada Eu vou embora daqui porque você me deixou aqui presa No meio das raposas Ai não, que droga Ai que porcaria Agora eu perdi a minha única chance De ter uma namorada na minha vida Eu achei que ela ia me amar tanto Porque ela é um ratinho bonitinho Mas no final das contas Ela me tacou uma bazuca E não gostou do passeio que eu levei Ela tão romântico e tão bonito Pelos ares do mundo Voando pelo... Ah, ela tá aqui ainda Eu acho que ainda tem um pouquinho de chance Eu vou atrás dela Viva a estética Antes do Braille Eu não ia atrás quem eu ama Agora aqui eu vejo o Braille Ai agora eu vou Olha só, o galo Cadê você ratinho? Cadê você? Cadê você? Tô aqui na estrada Vem Vamos roubar algum atalho Pra pegar o carro dele Vamos Pega ali a vaga Sua vaca Plante, pega o carro Tô com um carro novo Meu amorzinho Vem, vem, vem Aí a planta chegou Cuidado que é da mulher Tem que dar uma ajuda pra ela Você viu? Aí pronto Sobe aí Vamos lá pro place Eu quero Eu quero esse carro aqui Eu quero esse carro aqui Esse carro não é nada romântico Meu Deus Que raga maluco Você atropelou minha raga Eu quero um carro de verdade Meu amor Eu quero um carro de verdade Meu Deus do céu Eu quero um carro de verdade Mas aquele carro ali é de verdade Amor É de verdade Seu nariz tá ao feio Ai que louco Olha só meu amor Esquece esse negócio de carro Olha Aqui não quis Se adiantar muito bom Aqui ó Ai não consegui Vem, vem, vem Vem, vem Deixa eu pegar aquele lá Eu quero aquele lá Meu amor Esquece esse negócio de carro Caramba Vem logo Vem logo rata Ai Rata maluca Você cresceu Ai Caramba Catinha Quem já gostei É um carro muito marinho Esse eu adoro Que nem pizza Não é uma marinha Caselina do caramba É Interessante Interessante Toma Fala aí Não tem culpa não Você nunca vai arrumar Namorado sendo grosso Desse jeito Ah É melhor do que fino Chega aí Aqui Ai Eu tô sem fazer Calma aí Você não pode espantar as pessoas Olha Prontinho Agora nosso encanto romântico Aqui no Cristo Redentor E tem luz de velas aqui É luz de velas É luz de velas Nosso encanto Então ratinha Depois de todo Todo esse romance E viagem até o Cristo Redentor Eu me apaixonei por você E hoje Eu quero te pedir em namoro Você quer namorar comigo Rata? Como você se apaixonou somente por uma faidinha? Como você se apaixonou somente por uma faidinha? Ai 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 Eu vou Encontrar uma faidinha Ai Vamos embora Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto